Música Santiago do Norte é um distrito do município de Paranatinga, comunidade em crescimento que tem um grande potencial econômico. O problema é que até no básico eles têm dificuldades. Tanto é que uma audiência pública foi realizada para colocar frente a frente moradores e a Energiza. Foram muitos relatos, tanto de apagões quanto de perda de equipamentos, por causa da oscilação na rede. Realidade, por exemplo, da Sara. Ela é cabeleireira. A energia não consegue, fica naquela oscilação, desliga o ar-condicionado automático, ou quando não queima, ou não funciona o secador com o ar junto. Então a gente tem essa deficiência porque é muito baixa, ela chega lá muito baixa. No caso eu estava medindo, não chega a 63. O ar-condicionado é 220, porque eu cheguei a contar 23 vezes a queda de energia, a oscilação. E eu falei, isso é sem condições, assim, é muito assim, um descaso total com nós, moradoras. A demora para atender aos chamados dos clientes foi outro ponto duramente cobrado da Energiza. Ao ponto de a comunidade pedir para que a empresa seja trocada. No entendimento dos moradores, a solução para o problema passa pela substituição da atual rede de transmissão, que não dá conta da demanda, fazendo um rebaixamento na rede de alta tensão, a pouco menos de 100 quilômetros de Santiago do Norte. Ele chegaria de um linhão que está a 45 quilômetros de Paranatinga, que é uma ligação do Telespires, de um linhão que vai para São Paulo. E ali tem uma subestação, que era pegar um linhão e trazer aqui, Santiago. Dá mais ou menos 90 quilômetros de distância. Esse linhão conseguiria resolver o nosso problema, porque se nós ficarmos em cima dessas redes de 34, principalmente essa, que foi nós que construímos e eles ligaram o meio mundo, não vai resolver. O deputado de Eliseu Nascimento foi quem atendeu ao pedido dos moradores de Santiago para a realização dessa audiência. O parlamentar se posicionou depois de tantos relatos. Um absurdo a pessoa ficar até nove dias sem energia. A pessoa ter aí 25 interrupções, 25 dias de interrupção na sua energia, num prazo de 60 dias. São clamores como esse. A população matogrossense está revoltada. A população matogrossense não aceita e não admite mais essa empresa, esse monopólio chamado Energiza aqui no estado de Mato Grosso. É só prejuízo, não aguentamos mais. Enfim, é uma série de fatores que hoje prejudica realmente essa região. Além da falta de efetivo que não tem, não tem efetivo da Energiza, para poder fazer a manutenção, dar o atendimento a toda essa região aqui. Durante a audiência, o funcionário da Energiza foi procurado para se explicar sobre as reclamações da comunidade. Mas ele disse que não podia dar entrevista. E além de presidir a audiência, o deputado Eliseu Nascimento também é presidente da CPI da Energiza. O legislador disse que vai pedir mais tempo para investigar a conduta da empresa. Nós coletamos aqui as informações, nós estaremos colocando no relatório da CPI da Energiza o que nos foi passado, municiado de informações. Tem que ser feito através do relator, da relatoria, o pedido de destrato da empresa Energiza com o estado de Mato Grosso. Essa empresa tem gerado prejuízo e tem prestado apenas de serviço à sociedade de Mato Grosso. Para nós já basta.